Evoque, Evoque, Evoque até aqui de guerra Foi meu sonho, um desses dois carros É, esse ano vou pegar um desses dois carros Amém, amém, amém Esse ano, amém, esse ano Esse ano, amém Vou lançar, amém, tá profetizado Tá com quantas músicas aí já lançadas? Ah, tô com umas par, hein Mais de 20? Tem, tem, né? Tem, eu tava vendo lá, mano, é muita música Mas ainda tudo Spotify? Tudo Spotify Tem várias andando, tem várias andando Amém O pessoal da Love, por exemplo O que que mudou quando você não era da Love Pra você ser da Love Como é que você entrou na Love? Me conta aí, mano Pique, eu saí da Gessu Produções Cara, da Gessu, tá ligado? Saí tranquilo, sem briga, sem nada Aí eu conheci o Gab, mano Menorzinho lá Ele veio aqui semana passada Aí o pai dele, tá ligado? Tinha uns contatos Com a Love Funk e Varica Lá no outro lado, São José dos Campos Tá ligado? Eu fiquei no contato com o Gab E o Gab apresentou pro pai dele, mano O Gab também é do interior? O Gab é lá do 012 lá, São José dos Campos Isso Agora ele tá em São Paulo, velho Agora ele tá aqui, né? Menorzinho, cara, né? Menorzinho, né? Lazarento Mano, ele veio aqui e mostrou pra mim uma música Ele é muito bom, velho Ele é muito bom Ele é muito bom, menor E ele é novinho, mano? Novinho Tem, acho que, dois, três anos Tipos anos É, dois, sei lá, mano É muito novo Três, é três anos Treze anos Ele é que é um ETzinho, filho E conversa bem, né? Conversa bem Fala bonito pra caralho É bonitinho É bonitinho Lazarento Ele que escreve as músicas dele também Ele que escreve Ele me mostrou aqui um monte de letras dele E ele me deu a letra assim dele Pra eu ler Ele me deu várias assim, ó Eu lia Não conseguia entender a melodia Na hora que ele lia o bagulho Eu encaixava Menor é ruim Menor é bom E aí, Gab? Forte abraço, menor Você é monstro, filho Esqueça Tô devendo Vambora Quero ir no show dele Quero ir no show dele Aliás, semana que vem, né? Que ele vê esse ano passado É semana que vem eu vou no teu show aí, hein? Esqueça Isso é o show, seu filho Pra contratar você Quem que tá cuidando, né? O pessoal aí A Love Funk Do A Love? É Você sabe o número aí? Pra o pessoal passar? Daqui a pouco você pega o número aí Pega o número aí Daqui a pouco você passa, então Ah, era E aí, quando você veio pra... Por exemplo, aí beleza Tava na escola lá Fazia umas rimas Mas quando que você falou assim Mano, eu sou MC Não vou trabalhar assim A gente chegou a trabalhar com outra coisa? Ah, não Não? Foi já? Não, já Já cheguei a trabalhar com outra coisa Assim, na oficina Em mercado, tá ligado? Tivei panfleto Panfleto Todo mundo Nossa, tem Meu Deus do céu, nem me fala Eu também Tem uns gerentes folgados do caralho Meu Deus do céu Você é louco, velho E os gerentes? E uns gerentes folgadão Que você achava pra caralho Nossa, eu era o patrão, mano Cusão do caralho, mano Nossa, só de falar Eu fico com sangue nos olhos É mesmo, Guilherme? Eu te zoava, mano? Eu te zoava, mano Nossa, todo mundo Os caralho afogado lá, ô, G.H.? Você é louco, pra caralho Tinha um gerente lá que era afogadão, mano Era mercado grande ou mercado grande? É, São Vicente Não conheço, mas é de... É grande Era embaladorzinho, mano Você era embaladorzinho? É, mano Não ganhava umas caixinhas, não? Ah, às vezes ganhava, mano Mas, parça, mal encheção de saco do cara Puxado, né, mano? Eu era tudo, eu era igual um camelo lá, mano É, você é louco 926, eu ganhava o salário Eu ganhava muito, eu ganhava 800 real, mano Tinha que trampar, hein, filho Nossa senhora, filho, o dia inteiro em pé Deus é mais E quando chegava aquele saco de refrigerante Meu Deus do céu, mano Tu é louco, mano E o de sal, mano E o de óleo Fardo de óleo, eu acho que é o pior bagulho de carregar Ó, óleo E caixa do ceado, com aquelas caixas de madeira Que vem com esse viapinho aí, que tá porra Ô, quem chegou aí? É o repete louco Tá dando problema? Tá todo mundo perguntando cedo, velho Mas ele não quer pagar um aumento aí Não, mano O cara tá com um milhão na conta agora, mano Tranquilo, rapaz, tu da minha, monstro Essa aí tá meio ruim Não, não dá nada, não Ó, tô lá nação Ó, vambora Ó, você tá geladinho, tá quentinho? Cheiro de peida Tu peidei aí E aí, meu parceiro, fala aí, mano E aí, gente Boa noite, primeiramente, hein E aí, meu parceiro, satisfação de conhecer Satisfação de conhecer também Satisfa, hein Saudade, tal, de você